Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos de volta a Victoria 3 aqui no canal do Arca, mas espero ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa jogatina aqui, mas antes eu já quero te pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Cara, dá esse apoio aí, porque tá sendo muito divertido jogar Victoria 3 aqui com vocês, mas eu preciso desse apoio pra gente continuar nossa campanha, tá certo? Vamos pra jogatina, galera. Galera, e antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte, essa aqui é a segunda vez que eu estou gravando este episódio, então é a segunda vez que eu vou trabalhar com essa guerra aqui, ou seja, algumas coisas aqui eu já sei que vão acontecer, e é por isso que eu vou tomar determinadas decisões, inclusive vou até contar pra vocês o que eu vou fazer de diferente, tá certo? Eu acho que é importante eu deixar isso claro com vocês, então isso aqui é um reload no jogo, tudo bem? Legal! Outra coisa que eu quero fazer aqui de imediato, já pra não esquecer, nós queremos vir aqui nas construções, eu quero vir aqui na parte da nossa fábrica de papel, e nós vamos trocar ela pra começar a misturar enxofre com a madeira pra produzir mais 30 papéis. Por quê? Papel é uma coisa que está bem cara no nosso mercado nesse momento, se a gente olhar aqui, olha só, e nós queremos diminuir o preço do papel no mercado, e pra fazer isso a gente vai colocar mais produtos no mercado aí pra galera comprar. Dessa forma a gente derruba um pouquinho o preço do papel e faz, por exemplo, indústrias como a Academia da Arte começar a lucrar um pouquinho mais, já que ele está pagando muito caro no papel, né? Não só ela, mas é uma das principais, e lembrando que nós também estamos aqui justamente expandindo a Academia de Artes, ou seja, a Artes aqui vai ser uma coisa pra gente, né? Então, isso é um ponto bem importante aqui pra gente trabalhar e eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu tirar toda essa tranqueira aqui, se não me interessa. Então, isso também vai acarretar algumas coisas, mas vamos lá. Agora, a outra coisa que eu quero fazer, tá? Isso aqui realmente é diferente. Primeiro, na verdade, isso que eu vou fazer agora não é diferente, tá galera? Isso aqui continua a mesma coisa. Vou recrutar mais alguns comandantes. Comandante pra esse cara, esse cara tem persistência e ira, muito bom pra avançar, diplomacia, ambição e defesa em elevado. Isso aqui é o de 23, tá? Eu vou recrutar esse cara aqui pra defesa. Vamos tentar ver se a gente acha um cara muito bom aqui pra ataque. Você é muito bom pra ataque. Esse cara aqui é muito bom pra ataque, então deixa ele pra ataque. Então, aqui tá tudo bem. Agora, aqui também eu quero recrutar uma galera. Deixa eu ver, devoção, diplomacia. Edonismo e comandante tradicional. Tá? Eu não gosto de nada disso aqui. Esse cara aqui, ele saiu ruim em todos os lados. Perca de moral, recrutação. Vamos pegar esse cara aqui, hein? Vamos pegar mais um. Edonismo e comandante tradicional, ruim. Franqueza, 10 a mais de... Uh, esse cara aqui é excelente. Esse cara aqui é excelente. Ele tem mais ataque, tem mais ataque. Tá bom, você é excelente. Esse cara aqui fica pra defender front, certo? Diplomacia. É, exato. Beleza. Ok. Então tá ótimo. Recrutamos mais alguns caras aqui. Agora, outra coisa que eu quero fazer. Isso aqui é diferente, tá, galera? Isso aqui é diferente da minha tomada de decisão anterior. É, literalmente, colocar mais exércitos nesse outro cara aqui. Então, eu vou, literalmente, passar mais gente pro outro lado aqui, né? Vamos passar aqui mais 3 de você e 1 lanceiro, talvez. Talvez 4 de vocês e 1 lanceiro. 4, isso aqui vai ser 5. Aqui tem 23, o cara é com 18. Ah, eu gosto dessa medida, mas eu acho que 3... Aqui é 2, 2, né? Se eu passar 3, 1, vai ficar 5, 3... Tá bom, é um bom... É uma boa medida. Então, eu vou passar 3, 1, o lanceiro pra cá também. Confirmar. E esse outro cara aqui, ele vai ter... Ele vai ser bem interessante, né? Então, vamos fazer isso. Deixa essa galera vir. Começamos a ter problema aqui, justamente, no enxofre, porque nós não temos produção do enxofre, apesar de que nós possamos construir minas, tá, pessoal? Mas eu não consigo construir minas agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exatamente vir aqui na parte do mercado e nós vamos começar a importar essa parada aqui. E justamente do mercado francês a gente consegue até fazer dinheiro disso aqui. Bem interessante, né? Bem interessante. Deixa eu ver se eu conseguiria... Tá, eu vou clicar aqui ainda pra tentar tirar mais uma grana desse... Esse enxofre, hein? Talvez não o ideal, mas tá ótimo. A gente vai tentar fazer isso. Outra coisa que eu quero ver. Como é que estão as leis aqui? Acho que não tem lei nenhuma que valha a pena ser passada, né? Deixa eu olhar isso aqui rapidamente, pessoal. É, realmente não tem nenhuma lei ali que valha a pena. Cara, a gente tá gastando muito dinheiro. Isso que me preocupa um pouco. Talvez, se fosse o caso, a gente diminui um pouquinho. Ah, quer saber? Tá muito perto. Opa! Argentina tá me apoiando. Ok? Eu aceito. Me apoia aqui, Argentina. Ah, e eu acabei esquecendo... Caramba, eu fiz bobagem. O Chile que eu deveria ter trazido e eu não fiz isso. Tá bom, eu posso fazer? Vamos fazer isso. Acho que eu consegui trazer o Chile? Espero que tenha conseguido, tá? O Chile é o cara mais importante pra mim. Ok. O que a Argentina mandou pra mim? Confesso que eu não entendi. Tudo bem. Eu, pra mim, que eu tinha chamado o Chile já, mas eu acabei não chamando. Nós chamamos agora. Então, tá ótimo. O Chile é realmente um cara importante pra mim. E eu preciso que, inclusive, ele consiga se segurar ali embaixo. Tá? Esse front aqui é o principal front do inimigo. Vocês podem ver que eles estão com várias unidades. Aqui, 15, 7, mais 3. Então, aqui tem 25 unidades. A gente só tem 19. Isso pode, inclusive, ser um problema. Agora que a gente consiga segurar isso aqui. Mas o fato é que eu quero avançar esse pedacinho aqui rapidamente. Depois vim aqui pra baixo. Ou a gente poderia ir direto lá pra baixo, né? Quer saber? Vou direto lá pra baixo. Acho que é melhor. Deixa esse pedacinho aqui de boa. Vamos direto lá pra baixo. Que eu acho que vai dar melhor, galera. Vamos direto lá pra baixo. Deixa esse cara ir lá pra baixo. Ok? A galera chegou lá embaixo. E nós conseguimos concluir aqui o patrocínio do romantismo, né? Inclusive, tem um eventozinho aqui. Que é isso? Construção da Academia da Arte. Ah! Eu posso ter 20% a mais na construção de Academia de Arte por 5 anos. 20% a mais de rendimento, na verdade. Ou eu posso ter 3.5k de progresso na tecnologia do realismo. Eu acho que eu prefiro isso aqui. Deixa eu, inclusive, ver qual que é essa tecnologia do realismo. Que eu não me lembro, pessoal. Deixa eu achar ela aqui rapidinho. Ah! Aqui, ó. Realismo aqui. A gente ganhou 3.5k. Significa que agora a gente teria que pagar aqui só 9k, né? Isso aqui dá, basicamente, 5% de prestígio. É isso. E desbloqueei algumas coisinhas aqui. Mas, basicamente, isso. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Tá. De fato, nós vamos pra luta armamentista. Então, até agora, pessoal. Tudo, né? Tudo como o esperado. Tudo como o planejado. Aqui, nós estamos com vantagem. Aqui, com desvantagem. Esse 2% aí é a nossa desvantagem. Tá vendo? Então, aqui a gente tem uma certa desvantagem. Aqui, a gente tem 24% de vantagem. Então, a chance de nós começarmos a quebrar a Bolívia por esse lado aqui é bem grande. A gente vai tentar fazer isso. Então, começou a guerra aqui. Vamos ver aqui. A Bolívia, ela vai conseguir lançar um ataque aqui primeiro por algum motivo. Ok. Acho que isso aqui é um ataque da Bolívia, né? Não. Isso aqui é um ataque nosso. A gente tá conseguindo, de fato, empurrar. Tá ótimo. Agora, o que me preocupa? Aqui, nós não conseguimos empurrar como o esperado, mas aqui nós estamos conseguindo defender. Ok. Então, se a gente estiver segurando aqui, eu já estou feliz, tá? Se estiver segurando aqui, eu tô feliz porque aqui embaixo nós estamos empurrando e empurrando com uma certa facilidade. Isso aqui me agrada. Vamos ver aqui a próxima batalha. Estamos segurando ainda. O avanço a gente não tá conseguindo avançar, mas esse é o esperado. O importante é conseguir segurar essa defesa aqui. O que me parece que é verdade. Estamos segurando. Estamos segurando. Então, tá ótimo. Seguramos. Ok. Aqui é um avanço, né? Não estamos segurando. Vamos ver a próxima defesa nessa parte aqui. A defesa é a parte importante. E na defesa estamos segurando. Perfeito. E aqui embaixo nós estamos avançando, querendo ou não, né? Caramba, virou? De alguma forma, virou aqui embaixo. Cara, tem seis contra um aqui. Como esse um tá conseguindo segurar? What the hell? Como, cara? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Como que esse cara conseguiu segurar aqui? Não faz nem sentido. Ok, pessoal. Finalmente, tá? Um ataque aqui foi lançado que está surtindo efeito. Então, esse lugar aqui ele vai empurrar. Ele vai empurrar. E uma vez que ele empurre, a coisa vai ficar um pouco mais fácil, né? E aqui também a gente vai empurrar. Beleza. Agora, só vamos ficar de olho aqui para ver como que está a defesa aqui em cima. Por enquanto, não lançamos defesa. Vamos ver aqui. Aqui tem um ataque que não vai surtir efeito. E aqui em cima tem um ataque também que não vai surtir efeito. Caramba, cara. Só que aqui agora a gente está empurrando. Isso é muito bom. Então, a gente conseguiu empurrar desse lado aqui. Isso aqui ajuda para a gente. Esses caras, eles não estão com a moral no máximo. Eu não sei exatamente por quê. A gente está com um problema de moral aqui, tá vendo? A recuperação ali está baixa. Vamos ver aqui. É, mas agora a gente está empurrando com uma certa facilidade aqui embaixo. Então, menos mal. Isso aqui vai acontecer. Como é que está aqui em cima? Em cima está empurrando devagarzinho também. Aqui também empurrando devagarzinho. Por incrível que pareça, o Chile é melhor do que eu para o combate aqui, né? Incrível isso. Então, a gente está empurrando aqui devagarzinho. Só que tem coisas aqui para acontecer ainda, galera. Que eu sei que acontece. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai rolar. Pessoal, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Na parte de construção, a nossa mina de carvão simplesmente vai ficar pronta. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Imediatamente eu vou trocar o modo de produção dela para gastar aqui motor de New Command. Então, basicamente, nós vamos adicionar um pouco mais de carvão e produzir mais carvão. No caso deles aqui, nós só vamos gastar um pouco mais de ferramentas e produzir mais carvão. Mas por que esse carvão é importante para a gente? Para justamente na mina de ferro, trocar isso aqui também e produzir muito mais ferro agora. E aqui em Lima, nós também vamos conseguir produzir mais ouro. Então, isso aqui é, assim, insanamente maravilhoso. E o lado bom é, nós vamos conseguir diminuir um pouquinho a taxa da galera aqui. Isso aqui é muito interessante para a gente. E nós já estamos com duas estruturas de ferro aqui, não é? Exato. Só falta você, né? Daqui a pouco a gente sobe você. Está faltando carvão, mas nós estamos produzindo carvão. Devagar aqui e sempre. Nós estamos produzindo carvão aqui. E além de estarmos produzindo carvão, nós estamos também construindo mais minas de carvão, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, isso aqui faz muito sentido para a gente. E eu acho que logo depois dessa mina de carvão, inclusive, nós podemos construir ferro, talvez. É, eu acho que logo... Bom, não sei. Vamos olhar. Vamos ver aqui. Vamos ver como que a economia vai se portar. Enquanto isso, nesse front aqui, nós não estamos conseguindo avançar. Mas esse front aqui, ele está bem tranquilo, né? Inclusive, deixa eu ver em qual ponto você está. Você está vindo para debaixo. Depois a gente aloca ali em cima. Acho que isso está ok, hein? Na verdade, eu quero que você fique aqui em cima mesmo. Para a gente continuar avançando essa parte aqui de cima, tá? A parte aqui de baixo, a gente manda desse... Ah, era isso. Pronto. O que acontece, pessoal? No meio da guerra... Da outra vez, também isso tinha acontecido. No meio da guerra, o Peru, ele acaba se tornando aqui Peru-Bolívia. Aliás, a Bolívia e o Peru, aquela confederação, ela acaba se tornando Peru-Bolívia. E qual que é o lado muito ruim disso aqui, pessoal? O lado muito ruim disso aqui é que eu perco todos os meus objetivos de guerra. E não tem como eu adicionar o objetivo de guerra agora. Então, isso aqui é tipo assim... O pior dos mundos aqui, tá? O pior dos mundos acabou de acontecer aqui. Realmente, não tenho o que eu possa fazer. A única coisa que eu vou fazer aqui é continuar... Continuar essa brincadeira. Ele está falando que eu estou vulnerável? Eu estou vulnerável onde? Você está nesse front, né? Tá, ok. Tem 15k deles aqui. Eu deveria pegar isso aqui, provavelmente, mas isso está ok. Ah, por enquanto está ok aqui, os frontes. A gente continua avançando aqui. Isso aqui está ótimo. Está tendo batalhas ali. Aqui em cima está tendo uma batalha que a gente não está avançando. Isso está ok. Aqui está tendo uma batalha que a gente está tentando avançar, mas não está avançando. Isso também está ok. Mas, enquanto isso, a gente está tentando avançar nesse ponto, certo? Então, assim... Por enquanto, tudo dentro dos conformes. Aqui, por algum motivo, a gente também não está conseguindo avançar. Cara, eu preciso do exército. Esse cara está vindo fazer zoeira aqui em cima. Esse cara aqui está vindo fazer zoeira aqui em cima, está vendo? Está bem ruim. Definitivamente ele está fazendo zoeira lá em cima. O que eu vou fazer, galera? Vou pegar esse exército aqui. Vou mobilizar ele para cá. Porque eu sei da zoeira que está acontecendo ali. Deixa o Chile dar uma segurada nesse front aqui por enquanto. Deixa o Chile dar uma segurada nesse front aqui por enquanto. A gente precisa chegar ali em alguns dias. Oito dias a gente chega lá, certo? Cinco dias. Quatro. Três. Dois. Um. Chegamos. Em teoria, chegamos. Era estimado aqui, aparentemente. A gente tem vantagem aqui, né? A gente vai conseguir avançar ali. E aqui embaixo, como é que está? É, aqui embaixo a gente começou a avançar de novo. Perfeito. Então, seguramos todos os front. Galera, isso aqui é uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, tá? Realmente a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui agora. Porque você pode simplesmente perder uma guerra porque você não cuidou de um dos lados do front aqui. Então, isso aqui é uma das partes, talvez, até a parte mais importante das guerras aqui, tá? Talvez até a parte mais importante. Isso aqui é pra dois níveis. Deixa eu lembrar uma coisa. Vamos lá, galera. Se nós formos construir outra mina de carvão, são 40 carvões mais 40. Então, dá um total de 80 carvões. É isso mesmo? Acho que um cara consegue produzir até 80 carvões. Ok. Quanto que a gente deve de carvão? De carvão, estamos devendo 72 unidades. Tá? Então, mais uma construção de carvão já vai ser o suficiente. Isso tá ok. Até aqui a conta bateu. E agora, vamos ver as outras coisas que estão bem caras. Enxofre é uma delas. Ok. Basicamente, enxofre. Como é que tá ferro? Ferro tá relativamente barato. Mas, diminuir ainda mais o custo do ferro não é uma ideia. Então, a gente vai construir mais uma mina de ferro, sim. Eu acho que vale a pena. Como é que tá a questão da infraestrutura? Aqui, tá tranquilo. Infraestrutura aqui, tá tranquilo. Infraestrutura aqui, tá ruim. Então, aqui, nós vamos precisar, pessoal, justamente de um porto aqui. Esse porto aqui vai ser importante justamente pra aumentar a infraestrutura desse lugar. A gente conseguir expandir mais ainda minas de carvão e outras coisas desse tipo lá. Inclusive, neste momento, lá tá com oito de oito. Então, a construção dessa mina de carvão aqui não adianta. A gente tem que construir o porto mesmo primeiro. Então, primeiro vamos de porto e depois mina de carvão. E é isso. A gente tá gastando bastante grana aqui. Como é que tá esse avanço aqui? O Chile não tá se segurando. Aqui, eu acho que a gente tirou essa galera. Você tá vindo pra qual front? Não parece o front correto. Vem pra cá que a gente vai conseguir avançar aqui. Chamar a atenção da galera ali e conseguir avançar. Como é que tá esse ataque aqui? Aqui a gente tá avançando. Tá, tranquilo. Eventualmente, a gente vai ganhar essa guerra aqui contra o Peru-Bolívia. Mas não foi uma guerra fácil, não, galera. Não foi uma guerra fácil, não. Beleza, pessoal. Nossa guerra aqui, a gente já pode encerrar ela. Porque propondo isso aqui, o Peru já aceita. Vamos propor esse acordo de paz aqui. A gente termina essa guerra. Infelizmente, né? Não conseguimos desmantelar o Peru. Mas demos uma diminuída na força dele, querendo ou não. E agora, mobilizando essa galera de volta pra casa. A gente pode ganhar uma grana aqui. Deixa eu ver as rotas comerciais que não estão dando grana. Deixa eu ver como é que tá. Acho que não tem nenhum exatamente. E aqui no mercado peruano... Deixa eu até olhar essa parada, galera. Aqui no Peru, quanto tempo de trégua? Até 51. Tá bom. Então, em 51, nós temos que atacar o Peru de novo e tentar, de fato, conquistar coisas. Contudo, tem mais uma parada que dá pra fazer aqui. Que parada é essa? É reduzir a autonomia do Equador. Ou seja, na próxima vez que nós formos atacar o Peru-Bolívia, nós teremos o Equador do nosso lado. E isso é muito bom. Desde que essa autonomia aqui dê certo, né, pessoal? O que que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar nosso episódio, pessoal. Vou encerrar nosso episódio. Eu realmente espero que tenham gostado. Acho que nós fizemos um belo avanço aqui hoje nessa guerra aqui. Não foi tão bom quanto nós gostaríamos, né? Era pra gente ter desmantelado bem o Peru, o Peru-Bolívia aqui. Termos colocado o Peru como fantoche. Termos colocado os Incas aqui e outros caras como fantoche também. Então, assim, os Icas, né? Na verdade, esqueci o nome da nação que estava aqui, pessoal. Esqueci mesmo. Mas, enfim, tinham duas nações aqui que a gente iria pegar. Além do Peru, a Bolívia ia ficar bem reduzida. E agora eles estão aí firmes e fortes, né? Mas aí dá certo, pessoal. Mais pra gente ter vocês comigo. Um abraço no Arca e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.